Voltei a mula no Bridão, não sei se dá para ver daqui, é porque eu estava de racamorra e acabou que o racamorra eles começaram a ficar um pouquinho pesado e eu ia perder a sensibilidade que eles estavam, que eles estão indo muito bem. Então voltei para o Bridão, sem pressa, fica de Bridão o tempo que precisar para passar para o racamorra só na hora de pôr freio e assim a gente vai indo, domar é pensar, cada indivíduo é um, cada animal é um, cada cavalo, cada burra é uma história. Então, como dos últimos vídeos eu estava de Bridão, estava de racamorra, então a hora que a gente sai para fora, que eles vão enxergando novidade, as coisas vão mudando. Então, a gente não quer perder a sensibilidade que eles estão desenvolvendo e as outras características que são tão importantes quanto, se não mais, como essa aqui. A mula está a campo, não tem rédea solta, é mansa de tudo, então eu não quero perder a sensibilidade dela. As ferramentas existem, os equipamentos, racamorra, Bridão, Freio, para a gente ir alternando e usando e fazer um caminho para aquele animal. Na minha opinião e no meu sistema não existe um caminho fixo, nem de ida e nem de volta. Você avança, conforme o animal se apresenta, você muda.